Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui explicar mais com detalhes o que é o caso do marido da Heloísa Rosa e muitas pessoas se perderam na POM, na história, entre a essência, entre a igreja essência, pastor Luciano Subirá e todo esse caso, Estados Unidos. Eu vou tentar explicar com vocês, pra vocês, o que aconteceu e quais são as novidades sobre esse caso. Pelo que parece, a Heloísa Rosa e seu esposo faziam parte dessa igreja essência do Brasil, onde teve algumas acusações, ou melhor dizendo, uma acusação que veio ao público de uma assessora da Heloísa Rosa que possivelmente sofreu um abuso do marido da Heloísa Rosa. Ela soube e aparentemente ficou do lado da vítima, depois novamente ela voltou para o marido e ficou com ele e a vítima fala que a preocupação da Heloísa era pegar a Aigis e saber se a menina estava grávida ou não. Essa vítima morava em um local ofertado pela Heloísa Rosa, para que ela pudesse morar perto dela. Era uma menina de interior, virgem, que eles foram até a casa dos pais dessa menina para pedir para morar com eles, para poder trabalhar para eles. Depois desse caso, aparentemente, a Heloísa Rosa decidiu vir para os Estados Unidos. A igreja essência sabia de todos os abusos, ou desse abuso, e tratou como se fosse um adultério. Ninguém nunca tinha falado para a vítima, mas ela depois ficou sabendo que as pessoas tratavam isso como um adultério e não como um abuso que ela tinha sofrido. Aqui nos Estados Unidos, houve uma acusação de há um ano, que é o que está nas mídias agora. Ela teve uma acusação de um ano de uma criança, onde foi ouvida a criança, foram ouvidas as pessoas envolvidas, os pais, os pais da criança. Aqui nos Estados Unidos, o psicólogo é muito atuante na fase infantil. Qualquer sinal de abuso da família é tirado de você, você perde a guarda do seu filho. Então, aqui eles têm muito cuidado com as crianças quando são vítimas de abuso. Então, essa criança teve o acompanhamento do psicólogo do Estado, e esse psicólogo constatou que houve o abuso infantil. Essa vítima, essa criança, ela contou tudo o que aconteceu com detalhes, as provas foram guardadas, a roupa da menina que tinha DNA do material de um homem, que foi compatível com o DNA do Marcos Gruber. E, então, esse caso foi levado para a corte aqui dos Estados Unidos. Chegando na corte, um advogado, ele tem o poder de seguir com o caso, vendo as provas ou não. Todas essas provas, psicólogos, detetives, o detetive policial, todas essas provas foram descartadas por esse advogado. O que a família hoje está fazendo? Ela está recorrendo na justiça com outro advogado para poder levar esse caso ao final, né? A um juiz do Estado olhar as provas, olhar o caso, olhar a DNA e determinar a sentença que ele tem que sofrer, a penalidade que ele deve sofrer. Voltando ao caso, questão da igreja, pastor Luciano Subirá, né? Tanto a vítima daqui, a mãe da vítima no caso, ou a vítima do Brasil, as duas falaram que quando chegaram para o Luciano Subirá, ele simplesmente falou que estaria orando por elas, né? Não se prontificou ajudá-los a denúncia ou com algum apoio com advogado emocional, nada. A igreja soltou uma nota no começo de todo esse caso, quando o pastor Anderson Silva denunciou. Eles soltaram falando que as informações estavam distorcidas e que estariam dando providências contra o pastor Anderson Silva, não colocaram, mas a gente sabe que foi ele que fez a denúncia a princípio. Então, eles soltaram essa nota, o Luciano Subirá compartilhou essa nota e não se prontificou, não falou a igreja, que não é somente a igreja dele, mas a igreja de Cristo, todos nós somos um só corpo. Mesmo que participamos de igrejas diferentes, somos um só corpo, uma só noiva. Jesus, quando voltar, ele não vai voltar só para buscar as pessoas da igreja ao câncer, outras pessoas da igreja da Zion Church em São Paulo, no Brasil. Deus vai vir para buscar a noiva e todos nós devemos saber o que está acontecendo dentro da nossa casa. E isso não está sendo divulgado e eles não se posicionaram, não falaram nada. Recentemente saiu um áudio que a pastora Subirá falou com a mãe da vítima aqui do Brasil, aqui dos Estados Unidos, a mãe da vítima, e não sei da veracidade desse áudio, mas ninguém saiu na mídia falando que era mentira. Então, soltou-se na mídia esse áudio da mãe da vítima falando com a pastora Subirá, e ela falando que o Marcos tinha confessado o crime para a Heloísa e que não era para a mãe da vítima conversar com a Heloísa porque cada um iria tomar suas providências, cada um iria seguir com seus advogados. E então a igreja em sua nota mentiu, porque se eles falam que os fatos foram distorcidos, e acusa o pastor Anderson Silva de distorcer esses fatos, por que há esse áudio comprovando que houve esse abuso? A gente segue aqui com os próximos capítulos, espero que a igreja se posicione, fale o que de fato chegou até eles, e o que eles ajudaram ou não ajudaram, então que peçam desculpa, perdão em público para essas vítimas. Se realmente houve todos esses crimes dentro da igreja, com membros da igreja e não teve respaldo dos pastores, eu não tenho muito o que dizer mais, eu não tenho muito o que dizer, eu queria muito que todos esses casos, realmente, o homem de frente é um pouco mais, eu gostaria mesmo que todos esses casos fossem realmente mentira, e que isso nunca tivesse acontecido, principalmente com a criança. Mas, a gente precisa, acho que ouvir, ser mais sensíveis a isso, parar de religiosidade, falar que a gente não deve julgar, que se ele está calado, se ele está calado é porque o Espírito Santo está pedindo, eu acho que não é por aí, se houve realmente esses crimes, a igreja tem que se pronunciar, se não houve, eu acho que a igreja deve se pronunciar, e sim, se houve, realmente, dá o apoio a essas vítimas, e eu peço que, e oro para que a justiça seja feita, já que o Marcos foi solto, né? Então, deixa aí a vítima mais vulnerável, apesar de estarmos em um país de primeiro mundo. Mas, eu como mãe, eu não consigo imaginar a dor dessa mãe, que teve sua filha violentada, e que teve o seu agressor solto, né? Então, não consigo ver um amamentinho sobre isso, mas, se realmente todas essas provas existem, que ele seja preso, e que seja feita, sim, a justiça divina de Deus, e a justiça dos homens também, né? E eu acho que os membros, as pessoas, devem cobrar um posicionamento da igreja, em relação a isso. É isso, gente, espero que até o próximo vídeo, esse caso tenha tomado andamento, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, que eu falo sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, e sobre a visão de Cristo, a visão bíblica, e eu não consigo seguir com os conteúdos, enquanto tem conteúdos como esse a ser falado, e as pessoas só publicam a notícia, mas não querem se expor e falar o que pensam, por medo de haters, enfim, mas aqui é um carinho, é um cuidado com o corpo de Cristo, e com as pessoas. Se eu não me solidarizar como uma vítima, como uma criança de seis anos, que cristianismo que eu sigo, né? É isso, gente, até o próximo vídeo, fique com Deus, curte, se inscreva, e comentem.